E aí meus amigos, pra vocês saberem como é que tá a situação do Brasil Os caras brigando por causa de machiche, ó Um vem correndo de lá, outro vem correndo de cá Olha a mão ligeira dos caras, olha Pra um não pegar mais do que o outro Tá igual o pica-pau e o lobo, ó Olha Parece que aquele baixinho ali tem a mão mais ligeira O Maguinho tá muito devagar Bora ver quem vai ganhar essa Ó, o Maguinho agora tá reagindo, hein O Maguinho tá reagindo Ó, calma o Maguinho, não vai pra lá não Vai derrubar o outro não Eita Tá empate, por enquanto tá empate Bora ver quem vai ganhar A parte do Maguinho acabou, vai invadindo a parte do gordinho Olha ele Vai tomar mesmo Ó, ele não derrubou o outro não E acabou, acabou Acabou Vieram aqui primeiro e arrastaram E arrastaram, ficaram só no cheiro Só dá um caldo Ó, o gordinho achou outro lá fora Meu Deus do céu Vou invadir agora Lavar o Maguinho Ó, o Maguinho tá doido pra ir lá, ó Fim Fim, acabou, acabou, acabou Fim da história